Vou mostrar o estrogonofinho aqui Pra quem não assistiu ainda, ó, entra no YouTube Que tá lá Que tá lá Aí galera, corta com a dica de ouro aqui do estrogonofinho Sempre deixar um molinho da carne Que é esse molinho que mistura com creme de leite Que fica da hora E aí 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 Eu comecei a fazer meu almoço E daí Eu cheguei à conclusão que essa semana que eu queria muito começar a movimentar um canal no YouTube E daí enquanto eu tava fazendo o almoço eu pensei, vou fazer o primeiro vídeo do canal Não o primeiro vídeo do canal, né, que o canal já existe, mas o primeiro vlog do canal E é isso aí Eu fiz um estrogonofinho Dei uma dica aí De cozinha Vou almoçar Separar umas músicas Hoje tem Em um creative department Que é a festa da minha agência Lá no Faze Micro Club Que é o meu club E é isso Separar umas músicas Separar um lookinho pra vestir lá E vou colar cedo que o Tim Calista comece a tocar às 4 da tarde A festa vai ter mais de 12 horas de duração Então Tô me alimentando aqui pra ir preparado E esse estrogonofinho? Tá uma zona Mas é o Truu do Truu, né É É a verdade, só a verdade Eu não vou ficar arrumando meu estúdio Só pra aparecer no vídeo que meu estúdio é arrumado Nossa, mas vai ser tão úmido Pra você é isso Pra você ser mais organizado Por favor, arrume o seu estúdio Eu te imploro Não Beleza Bom, agora Como sempre Como todas as semanas Eu deixo pra fazer isso No último momento possível E Porque eu Ó, tem gente que vai achar que é migué isso Mas eu consigo memorizar melhor as músicas Principalmente as novas que eu Baixei durante a semana E é isso Agora eu vou Pra cima aqui Separar as músicas Marcar uns Uns hot kill Dar uma organizada Que hoje vai ser massa Hoje é back to back Vim Pichique Mano, muito antes de eu ser DJ E é muito antes de eu pensar em ser DJ Os caras já estavam sapecando as pistas Do Brasil inteiro E é a segunda vez que a gente vai fazer um Um back to back A primeira vez foi um empato branco E é isso Tô animadão Vou separar aqui umas bombas Pra não passar vergonha com os caras, né Bom, galera Vou tentar atualizar vocês aqui O que eu gosto de fazer Mas Toda vez que eu vou tocar Eu curto fazer uma pasta Pra gig Então eu vou tocar no Phrase Uma festa da Another Creation Vou fazer uma pasta aqui Chamada Another Creation Phrase E aí dentro dessa pasta Eu sempre separo Faço uma playlist pra cada subgênero Tech House Minimal Deep Tech Deep House House Tecno Separo ela As músicas que eu quero tocar Por vertentes Faço também Umas playlists mais específicas Tipo Músicas pra salvar a pista Às vezes acontece Todo mundo que é DJ Quem nunca, né Já tocou uma música Que deu aquela matada na pista E é sempre bom você ter Umas ou outras no gatilho Pra conseguir Recuperar a pista Uma pasta de bomba Uma pasta de DJ Tool Que é uma capelinha Ou uma música Que começa meio house E termina meio técnico Pra fazer aquela Aquela transição mais suave E é isso Vou separar aqui umas A cultura é uma coisa extraordinária A cultura é ordinária A cultura é igual A pessoa tem que estar na cesta base E pra isso é preciso Que haja Que haja Que haja Que haja assim ainda Uma conscientização muito grande Porque muita gente Inclusive Atualizations Pessoal Faltam 50 minutos Pra eu sair de casa Eu ainda não terminei Mas estou quase Agora vou fazer Essa barbinha aqui Escolher um lookzinho Assim que eu terminar, né E bora Bora que o Tica lista Eu vejo entre as quatro Quero ver o set dele Tica lista Repetirei roupa Estou aqui com a camiseta De uma marca que eu achei Nova daqui de Curitiba Está ali Golinha bem grossa Detalhes Toquinha da Dog Housing Calça cargo Fininha Pra não dar tanto calor Outra coisa Que vai enrolar São os acessórios Que vai enrolar Para finalizar, bootzinho, edição especial da Adidas, NSRC, No Sleep Rave Club. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL